Não pense nesse elefante rosa. Parece possível, né? Mas e se eu te disser que essa luta constante contra nossos pensamentos pode ser a razão pela qual nos sentimos insatisfeitos na vida? Vou te falar hoje sobre a lei inversa e como ela pode transformar sua perspectiva sobre a busca da felicidade. No concurso de hoje, vamos buscar na filosofia de Alan Watts e explorar a paradoxal lei inversa. Porque quanto mais buscamos algo, mais nos afastamos dele. E como podemos realmente conseguir o que queremos sem realmente tentar? Fique até o final e descubra a resposta. E se você não pensar no elefante rosa agora, consegue? Provavelmente não. Porque assim que o elefante rosa surge em nossos pensamentos, é impossível esquecê-lo tentando conscientemente não pensar nele. E quanto mais tentamos esquecê-lo, mais ele persiste. Esse exemplo é frequentemente usado para mostrar como é difícil eliminar pensamentos intrusivos pela força. Mas também podemos usar esse exemplo como uma metáfora para nossa abordagem da insatisfação na vida. Nesse contexto, o elefante rosa representa a nossa insatisfação geral, o que pode se manifestar como emoções negativas como tristeza, estresse, raiva ou tédio. Ironia do destino, quanto mais tentamos ser menos insatisfeitos, mais insatisfeitos nos tornamos. Será que essa tendência de investir tanto e nos libertar da insatisfação, tentando ser felizes e contentes, é exatamente a razão pela qual não fomos? Aqui, vemos o paradoxo da força de vontade, que é a base da lei do esforço investido, também referida como a lei inversa pelo filósofo Alan Watts. A lei inversa sugere que quanto mais buscamos algo, mais alcançamos o oposto do que realmente queremos e mais desapontados nos sentimos. Em outras palavras, quanto mais tentamos, menos provável é que tenhamos sucesso. Por outro lado, quando paramos de tentar, conseguimos o que queremos. Então, se quisermos parar de pensar no elefante rosa, a solução paradoxal é desistir da luta e deixar nosso desejo de se livrar dele, se dissipar e evaporar. Em vez de tentar remover o elefante do pensamento à força, permitimos que ele desapareça por si só, deixando-o em paz. Mas como exatamente essa lei inversa funciona na prática? Ou mais especificamente, como conseguimos o que queremos sem realmente tentar? Esse vídeo explora a lei inversa e sua natureza paradoxal, bem como a causa de nossa insatisfação contínua na vida e como podemos nos libertar dela. O que realmente estava tentando conseguir? Como podemos conseguir o que queremos sem realmente tentar? Parece uma maneira impossível e absurda de operar, especialmente em um mundo onde estamos acostumados a lutar e nos esforçar para conseguir o que desejamos. A força de vontade é uma solução viável para ter coisas no mundo externo. Por exemplo, se quisermos ficar ricos, financeiramente falando, provavelmente será necessário esforço para ter uma certa quantia de dinheiro que nos classifica como ricos. E se quisermos correr uma maratona, precisaremos fazer o esforço necessário para aumentar nossa resistência até o ponto de podermos correr uma distância tão longa. Mas a lei inversa não se trata tanto de conquistas mundanas, se é que se trata delas. Trata-se de conseguir o que realmente queremos. É um atalho para o santo graal, aquilo que todos nós buscamos. Mas o que é isso? É riqueza? É amor? É amizade? É uma vida longa e saudável? Mesmo que tais coisas sejam prazerosas, são apenas imitações baratas da coisa real. São coisas que acreditamos que nos levarão ao que buscamos, mas como a lei inversa deixa claro, quanto mais buscamos, menos encontramos. Quanto mais perseguimos essas circunstâncias externas, mais nos afastamos do que realmente desejamos. Então, o que desejamos? Desejamos felicidade? E se sim, o que é felicidade? É algo que adquirimos através de coisas como amor e posses materiais? Segundo Alan Watts, não sabemos o que realmente queremos porque não podemos definir. Ele diz, que você realmente não sabe o que quer. Duas razões para você realmente não saber. A divindade nunca é o objeto de seu próprio conhecimento. Assim como uma faca não se corta, o fogo não se queima, a luz não se ilumina. Portanto, será que o que buscamos é obscurecido por nossa busca por isso? E que estamos buscando algo que não podemos definir? Mas se for esse o caso, por que a gente continua buscando? Um sentimento de escassez. O dilema humano é uma ilusão coletiva que nos diz que ao ter coisas externas ou mudar circunstâncias externas, Desde objetos a dinheiro, ajustes corporais e mudanças de cenário, nos libertaremos do nosso sentimento de escassez. A lei inversa nos mostra que o oposto é verdadeiro. Sentimos falta devido ao nosso descontentamento com as circunstâncias atuais. Quanto maior o nosso descontentamento, mais sofremos. Quanto maior a mudança que precisamos para estar contentes, menos contentes estão. Imagine que você estabeleceu um objetivo, quer se tornar um milionário, acreditando que isso te fará feliz. Estabelecer tal meta não significa apenas que levará muito esforço para alcançar a satisfação. Também significa que, por estar tão distante desse objetivo, você se sente feliz porque percebe o quão inadequado é em comparação com o que deseja ser. Como o autor Bert Cello Martin Munson colocou, perseguir algo apenas reforça o fato de que você não tem desde o início. Quanto mais você deseja desesperadamente ser rico, mais pobre indígulo se sente, independentemente de quanto dinheiro realmente ganha. Portanto, se você aumentar a quantidade de dinheiro necessária para ser feliz, sentirá ainda mais inadequação, consequentemente há mais miséria. Mas, se você reduzir significativamente esse limite, seu sentimento de inadequação diminuirá, pois o objetivo estará muito mais próximo de onde você está. No entanto, ainda escolhemos definir um padrão alto, muitas vezes bem acima da nossa posição atual, e ao fazer isso, nosso sentimento de inadequação é profundo e persistente. O desejo de viver. A tendência humana de constantemente buscar mais como uma cura para a insatisfação, enquanto simultaneamente mantém essa insatisfação com essa mesma busca, parece lógica. E é exatamente isso que o filósofo alemão Arthur Schopenhauer argumenta. Schopenhauer concluiu que desejamos o que desejamos porque, como tudo no universo, somos representações do desejo de viver ou simplesmente do desejo. Schopenhauer argumentou que esse desejo é uma busca contínua, sem direção e lógica, que nos faz viver uma vida de sofrimento que não pode ser aliviada por nada que o mundo possa oferecer. Por causa disso, patologicamente queremos mais do que precisamos, impulsionados por um incessante sentimento de escassez. A mente percebe a falta porque acredita que o momento presente não é suficiente. Algo está faltando, mas ela não sabe o que. E assim, continuamos fugindo do que é presente em direção a situações que percebemos como mais prazerosas. Mas quando chegamos lá, eventualmente nos encontramos no mesmo estado de insatisfação do qual tentamos escapar. Schopenhauer afirmou, assim, todo prazer intenso é um erro e uma ilusão, pois nenhum desejo realizado pode dar satisfação duradoura. Segundo Schopenhauer, o desejo é a razão pelo qual buscamos, o desejo é a razão pelo qual procuramos. Mas segui-lo nunca satisfaz, porque o próprio desejo é o que nos impede de conseguir o que queremos. Ele argumentou que a única maneira de estar verdadeiramente satisfeito é a negação do desejo, que leva ao estado de êxtase e vazio, livre de busca. Em outras palavras, pare de tentar conseguir e você vai conseguir eventualmente. Como ter o que queremos. Ele não acumula e por isso tem em abundância. Parece solitário, mas tem uma multidão ao seu redor. Em sua conduta, ele é tranquilo e não desperdiça nada. Ele não faz nada e ri dos que se consideram espertos e engenhosos. Todos buscam pela felicidade, mas ele se sente completo em sua imperfeição. Lao Tzu. Aceite a imperfeição e sentirá a perfeição. Aceite a solidão e sentirá a satisfação sozinho. Tente ser perfeito e será imperfeito. Tente não sentir solitário e se sentirá miserável sozinho. Aceitar uma experiência negativa é uma experiência positiva. Mas lutar contra uma experiência negativa significa que você sofreu duas vezes. Quanto mais você tentar ficar na superfície da água, afunda. Mas quando tentar afundar, flutua. Diz Alan Watts. Da mesma forma, quando tenta adormecer, seu esforço mantém acordado. Quando para de tentar, adormece. E quando prende a respiração, aperte. Mas quando a solta, ela continua por si só. Quando paramos de tentar ser felizes, somos felizes que não precisamos de nada além do que já temos. Quando paramos de tentar ser ricos, vivemos em abundância porque estamos satisfeitos com o que temos. Tudo além disso é um bônus. Assim, a única maneira de ter o que queremos é não querê-lo. E é isso que a lei inverso nos ensina. Há uma história zen que ilustra essa ideia paradoxal, explicando como podemos clarear a água turva. Imagine um lago com água turva e queremos ver seu fundo. Podemos mexer na água ou tentar remover a turbidez com as mãos, mas isso não funciona. A única maneira de ver o fundo é não fazer nada até que a turbidez assente e a água fique clara. A turbidez representa nossos desejos, nossos pensamentos, nossa insatisfação. Mexer na água e tentar remover a turbidez representa nossa busca pela felicidade. Ver o fundo representa a satisfação, que só acontece quando deixamos a água em paz e deixamos a turbidez assentar por si só. Portanto, pare de tentar conseguir e você terá. Estar ciente do funcionamento da lei inversa não significa que nunca devemos estabelecer metas, nunca ter ambições ou nunca buscar mudanças. Há provavelmente uma infinidade de razões pelas quais devemos fazer uma mudança e não aceitar o status quo ou a situação onde estamos atualmente. No entanto, a lei inversa nos ensina a não sermos enganados pela ideia de que busca pela felicidade leva à felicidade. É exatamente o oposto e com esse conhecimento somos capazes de entrar nesse estado de não querer um pouco mais frequentemente. Porque como Alan Waters afirmou, o mistério da vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser vivenciada. Resumo dos principais pontos, a lei inversa. Quanto mais buscamos algo, mais nos afastamos dele. Ao pararmos de tentar, muitas vezes conseguimos o que queremos. A ilusão da busca, a constante busca por felicidade e satisfação, pode ser a razão pela qual nos sentimos insatisfeitos. O verdadeiro contentamento pode estar em aceitar o presente. Paradoxal natureza do desenho. A tentativa de eliminar pensamentos ou sentimentos indesejados, muitas vezes os intensifica. A solução paradoxal é deixar-nos ir para que desapareçam por si mesmo. A verdadeira riqueza. A verdadeira abundância não está em ter mais, mas estar contente com o que temos. A busca insensante por mais, pode nos deixar sentindo que nunca temos o suficiente. A sabedoria de Schopenhauer e Alan Waters. Ambos os filósofos destacam que a busca constante pode ser a causa do nosso sofrimento. A chave pode estar em não querer e assim ter. Para fechar, estar ciente da lei inversa não significa que nunca devemos estabelecer metas, nunca ter ambições ou nunca buscar mudanças. Pois existe uma infinidade de razões pelas quais devemos fazer uma mudança e não aceitar o status quo. Porém, a lei inversa nos ensina a não sermos enganados pela ideia de que a busca pela felicidade leva à felicidade. A vida é repleta de paradoxos e muitas vezes, ao pararmos de buscar essa sentimento, encontramos o que realmente desejamos. A verdadeira satisfação não está em querer mais, mas em apreciar o que temos e entender nosso lugar no universo. Se você se identificou ou aprendeu algo novo com esse vídeo, deixa teu like, comenta e compartilha com aquele teu amigo que tu sentiu que precisa ouvir isso também. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado, porque deixei algo especial para você lá. E já que curtiu o vídeo, fico com a melhor recomendação do YouTube sobre o que assistir agora. Tá na tela pra você.